Para minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai conhecer um pouco da história de Japãozinho. Várias pessoas estavam pedindo a história dele no canal e hoje chegou o grande dia. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sino, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Enfim, vamos ver um pouco aí da história de Japãozinho. Não há dúvidas que hoje o Piseiro se tornou um dos maiores gêneros do país. E por isso, vários cantores começaram a emplacar inúmeras músicas nos primeiros lugares dos aplicativos de streams. E com o gênero em ascensão, começaram a surgir vários cantores. E um deles é Japãozinho. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre esse cantor, de onde ele é, ou seja, falar um pouco de sua trajetória. Fique desse vídeo até o final que você vai saber tudo sobre o cantor. Caio Alexandre Linhares de Souza Silva, popularmente conhecido como Japãozinho, filho de Dona Kátia e de seu Marcos Antônio. O Japãozinho nasceu no dia 5 de janeiro de 1994, na cidade de Ibu Guaçu, São Paulo. Hoje ele tornou-se um dos maiores nomes do Piseiro, se destacando com a música Carinha de Neném, que hoje consta com milhões de visualizações no YouTube. Porém, para chegar neste patamar, ele teve uma longa trajetória, passando por outros estilos musicais, até chegar ao forró de teclado. Ele ressalta que vem de uma família simples, porém, as dificuldades que ele passava eram típicas das famílias brasileiras. Em poucas palavras, ele fala que, entre aspas, eu tive uma infância simples e humilde. Nunca tive de tudo, passei dificuldades que todas as pessoas de classe baixa passam, principalmente pela falta de emprego. Meu pai é pedreiro e minha mãe trabalha como empregada doméstica, e as coisas nunca foram fáceis para a gente. Fecha aspas, disse Japãozinho em exclusividade ao nosso canal. E por questões próprias, ele não chegou a concluir os estudos, pois só estudou até a sétima série do ensino fundamental. Embora nascer em São Paulo, ainda muito novo, mudou-se para Campina Grande, na Paraíba, onde justamente lá, ele começou a ingressar neste meio artístico. E diferente de muitos, ele começou a se envolver na música com apenas 21 anos de idade, ou seja, já velho para algumas pessoas que querem ingressar nesse meio. E como ele sempre teve facilidade de rimar, inicialmente ele começou cantando rap, onde esse início foi por conta própria. Na época, Japãozinho começou fazendo canções, homenageando amigos, e aos poucos as pessoas foram gostando e começaram a lhe incentivar. Posteriormente, ele começou fazendo música para alguns times de Campina Grande, onde foi se destacando. Vale a pena ressaltar que quando ele começou nesse meio artístico, ele se chamava MC Japão, onde consequentemente acabou se transformando em Japãozinho. Quando perguntado qual sua inspiração na música, ele responde que, entre aspas, posso dizer que minha grande inspiração hoje é João Gomes. Hoje em dia, é meu grande ídolo. Tudo o que ele demonstra nas redes sociais, ele também é na vida real. Tive a oportunidade de lhe conhecer e é um cara muito humilde. Hoje ele é minha inspiração e minha referência a DC Japãozinho. Cantando rap e funk, ele ficou cerca de 3 anos. Porém, por morar no Nordeste, o forró e a pisadinha sempre estiveram bastante presente em sua vida. Foi aí que ele resolveu utilizar sua facilidade de escrever e rimar para levar novas músicas para o piseiro. E em poucos tempos, ele começou a colher frutos do gênero. Um grande exemplo é a música Carinha de Neném, como eu falei para vocês anteriormente, que hoje consta com quase 20 milhões de visualizações. E a música Amarok, que ganhou outra versão, com o Tassiso do Acordeon, que eu vou mostrar um trechinho aqui para vocês. No início do projeto, o Japãozinho tinha pouco mais de 3 mil seguidores. Mesmo depois do seu primeiro lançamento, ele já consta com mais de 100 mil. Vale lembrar que hoje ele faz parte do sua música Records e vem se tornando dos maiores na atualidade. Mas enfim, rapaziada, o que vocês acham do cantor Japãozinho? Qual das duas músicas que vocês mais gostam? A música Amarok ou a música Carinha de Neném? Deixe aqui embaixo nos comentários, porque o seu comentário é muito importante. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história do Japãozinho aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é só deixar aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Gostaria muito de agradecer a você por assistir até aqui. Um abraço, espero vocês a qualquer momento. Não se esqueça de assistir esses videozinhos que estão aparecendo aqui na tela, porque eles são muito interessantes e com certeza você vai gostar demais. Tamo junto, rapaziada, e até qualquer momento.